Tentar, tentar, voltar, mas agora eu não vou dar de engraçada Eu, 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 que é HK, K, K, K O moleque é mais conhecido na boca das piranha Eu, HK, caralho, eu, HK, caralho, eu, HK, caralho É, DJ, cara, que tá tocando, hein? A metação boa Não, ainda mais, ela é uma piranha atrás da outra Não, ainda mais, ela é uma piranha atrás da outra Eu já tô cansada de sentar, sentar Agora, dupla, me comer de novo, vai ter que voltar Não, ainda mais, ela é uma piranha atrás da outra Eu já tô cansada de sentar, 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 sentar Tu ta me comer de novo, vai ter que voltar Eu já tô cansada de sentar, sentar, sentar Tu ta me comer de novo, vai ter que voltar Quando a buceta limpinha é tratamento especial E guardinha na buceta com gosto de pala Buceta na minha cara, a novinha vem de quatro Pente, 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 pente E aí você se seu corpo balançar Venge, Venge, Venge Venge, Venge, Venge Venge, Venge, Venge Venge, Venge 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 Obrigado.